Agora são duas horas e quarenta e um minutos, nós vamos conversar com um dos deputados mais votados aqui da região do PSDB, Rogério Nogueira, de Indaiatuba, mas com votos em toda a região e com todo o estado, por que não? Deputado, boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Marcos Marisa, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês aí, com toda a nossa região. Bom, prazer todo nosso, deputado. Queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa campanha, né? Mais um mandato aí de deputado estadual que o senhor consegue nas urnas, num momento que o seu partido não foi tão bem votado, especialmente para governador, né? Queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa campanha. Ah, sim, é claro. Olha, não foi uma campanha fácil, até porque quarenta e cinco a gente sentiu muito na nossa região, principalmente na minha cidade. Nós sentimos aí o peso que foi carregar o quarenta e cinco, né? Eu que vim do vinte e cinco, que era o antigo PFL, depois virou democrata, mas aí com a junção com o PSL ficou a União Brasil. E eu acabei acompanhando o Rodrigo Garcia num projeto maior dele vir governador e acabei indo pro quarenta e cinco também, pro PSDB. Mas a gente faz aquele trabalho de base, muito bem feito, a gente atende muitos prefeitos, a gente tá sempre na cidade, atendendo as pessoas, atendendo as lideranças. Então, assim, pesou, quarenta e cinco pesou, mas ao mesmo tempo o trabalho foi maior do que o partido. Então, o meu nome foi maior do que o partido pela atenção que a gente dá e por projetos importantes que nós conseguimos na região. Projetos desde a parte de barragem, de represas de água, que é uma necessidade muito grande. Também na época do Covid que nós passamos, a gente conseguiu atender muitas cidades, junto ao governo do estado. Na área da educação, escolas de período integral, recuperação das escolas estaduais, também as faltas grandes. A maioria da nossa região recebeu aí as SPs e a gente conseguiu um trabalho muito focado aí junto à população. Então, ao mesmo tempo, eu só tenho a agradecer, no meu sexto mandato, dentro de todos os meus mandatos, foi a maior votação. E nesse peso que você falou aí, né? O governador não emplacou, mas ao mesmo tempo a gente fez a lição de casa. Quais são as propostas, né? Os projetos que o senhor tem em mente aí para esse próximo sexto seguido, como o senhor disse, né? O que o senhor pretende priorizar na Assembleia nos próximos quatro anos? Olha, como sempre, todos os políticos falam de saúde e educação. E é o que está pior hoje na nossa região. As escolas estaduais vêm recebendo agora, mas ainda muito devagar, uma recuperação das escolas. Nós temos que avançar nesse período integral também, nas escolas. Nós temos municípios que fazem de primeira a quarta série o fundamental muito bem, que é o caso de Indaiatuba, mas quando vai para o Estado é uma calamidade entre professores, escolas, estruturas. Então, o próximo governador tem que continuar olhando para isso e a gente caminhar para recuperar as tantas casas. Os atendimentos, que a gente sabe que o SUS paga uma mixaria, cada vez está pior de achar médicos, que os médicos estão indo para a rede particular e não estão atendendo mais nem SUS e muito menos hospitais, tantas casas. Então, é um projeto muito forte do governo do Estado, que hoje tem dinheiro, né? está com mais de 40 bilhões em caixa, então o próximo governador tem que atacar realmente a saúde, a educação, que eu vejo que é o melhor caminho. E nós, como deputados, temos que fiscalizar esse investimento, porque não tem dívida o governo, o governo tem dinheiro. Então, a gente tem que fiscalizar e cobrar o próximo governador, seja qual for, para que faça essa linha, né? Para que continue investindo nessa área. Deputado Rogério Nogueira, todo esse período que o senhor esteve, o senhor disse aí, né? O PFL, que virou o DEM, né? E depois, aí, quando se transformou em União Brasil, o senhor migrou para o PSDB, mas sempre foi um partido da base de apoio do governo do PSDB nesses 28 anos aí, né? Poucas vezes o PFL ou o DEM não esteve ao lado dos governos, Oscovas, Alckmin, Dória, Serra, tantos que passaram, né? Dessa vez, agora, com o senhor eleito, uma bancada do PSDB eleita, já dá para saber para que lado ir? Obviamente que a eleição ainda não foi decidida para governador, foi para o segundo turno, mas há um movimento aí para que se possa apoiar um dos dois e aí, claro, se situação de um e oposição de outro? Olha, eu, como nós apoiamos o Rodrigo Garcia, eu fui para o PSDB, inclusive hoje eu falei lá com, estou até aguardando uma ligação do governador, mas ele está em reuniões, enfim, eu acredito que o Rodrigo também deve tomar uma posição mais rápida possível, ou se não tomar, deixar a bancada e o próprio partido, cada um cuidar da sua região e da sua cidade e tomar parte do seu apoio, ou nós vamos tomar uma decisão em conjunto para apoiar entre os dois candidatos, que eu acredito que é muito difícil os tucanos, eu que estou tucano agora novo, né? Sabei de entrar no partido, mas como você disse, se vem acompanhando sempre o governo nesses mais de 20 anos, mas eu acredito que caminhar com o PT é quase que impossível, né? Eu não vejo possibilidade nenhuma, então o caminho, acredito que está mais fácil de estar acompanhando aí o Tartizo, mas até então eu tenho que aguardar uma posição do partido, o que eles vão fazer, e se não fizer, aí a gente toma por base aqui na nossa região, prefeitos, enfim, onde eu tenho uma liderança boa para a gente tomar posição partidária. Desses quase 140 mil votos que o senhor obteve, maioria em Dayatuba ou uma campanha que se espalhou? Como que é o seu papel hoje dentro do partido, né? Como uma liderança? Olha, 63 mil votos em Dayatuba e praticamente 80 mil votos aí, quase 80 mil votos fora de Dayatuba. Então eu tenho uma grande força aqui nas cidades vizinhas e pontualmente em algumas regiões que não seja a região metropolitana de Campinas. Mas a gente construiu uma base muito forte aqui na nossa região e acredito que vai melhorar ainda mais agora, até porque como estadual diminuiu bastante, né? Aqui os deputados da nossa região. Então o trabalho é maior e a gente vai trabalhar para isso, para manter a nossa região metropolitana sempre forte. Vai receber muita demanda então de prefeito com menos deputados agora, deputado? Conceitoso, a gente já recebe bastante, né? E é aquilo que eu te falei, se o governo realmente cumprir e trabalhar da forma correta, é só ter projeto. Os prefeitos, a maioria dos prefeitos que apresentaram o projeto tiveram recursos. E a gente vê uma dificuldade em cidades às vezes menores, parte jurídica da prefeitura, perde prazo, mesmo hoje com sem papel, que é muito rápido. Tem prefeitos que perdem prazo para ganhar projetos importantes, seja na segurança, seja pra compra de equipamentos. A gente vê uma dificuldade muito grande. Então tem que também melhorar esse atendimento com os prefeitos, que muitas vezes não tem essa assessoria. E a gente acaba até fazendo essa parte da assessoria junto à Assembleia Legislativa. Quero agradecer ao deputado Rogério Nogueira, parabenizar por mais uma eleição, uma votação muito expressiva, né? 140 mil votos, sendo 63 mil em Dayatuba. Não posso esquecer de deixar um abraço do Derico pro senhor, viu? O Derico tá nos acompanhando aí em Dayatuba, viu, deputado? Ei, Derico. O Derico, por incrível que pareça, vota no Aurora, nós vamos votar no mesmo horário e ficamos juntos até a votação. E aí ele demorou um pouco pra votar o Derico. Eu falei, Derico, acho que você se atrapalhou nessa urna eletrônica aí, viu? Ele é um grande amigo de Dayatuba, nossa, amigasso mesmo. Ou a biometria dele não tá funcionando também, né, deputado? É, então, eu acho que a biometria dele não tá funcionando. Mas ele é sensacional, né? Escolheu em Dayatuba pra viver, participa aqui em tudo que é de cultura, ele é convidado e ele faz com o maior prazer, com o maior carinho. É um amigo mesmo. Deputado Rogério Nogueira, parabéns, né, pela eleição. Um bom trabalho nos próximos quatro anos e também ainda nesses últimos três meses, né? Obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Obrigado, Márcio. Estou sempre à disposição da CBN o que vocês precisarem para me chamar aqui, tá? E, mais uma vez, agradeço aí a toda a população, a confiança da nossa região, principalmente aqui da minha cidade, que eu nasci, em Dayatuba. Obrigado, deputado. Agora são duas horas e cinquenta e um minutos. Música Música